Eu me lembro de quantas e quantas vezes a gente ficar sofrendo no ateliê, na produção de doces, ao final do expediente, aquela sensação de que missão cumprida, doces prontos, e aí a gente olha pra pia e fala, meu Deus do céu, um monte de louça pra lavar, um chão pra limpar, bancada, é normal, né gente? Você tá trabalhando com doce, a sujeira acontece. Mas aí, eu lembro da segunda frustração, porque aí, beleza, bora limpar, tem que fazer, né? Lava a louça, limpa a chão, limpa tudo, tá tudo arrumadinho, aí acabou o dia? Não, acabou o dia da confeiteira. O dia da confeiteira ainda não acabou, porque aí tem o quê? Aquela pilha de pano de prato sujo pra lavar, não é desse jeito? Gente do céu, e lavar pano de prato é um B.O., não é? Aí você lava o pano, esfrega o pano, o pano fica sujo de chocolate, porque a gente mexe com chocolate, não tem muito jeito, né? E aí você põe de molho na água quente, aí você tem que passar aqueles banhos com... Como é que chama na cidade de vocês? Aqui em Curitiba a gente chama de queboa, talvez você se chame de candida, mas que seja de água sanitária, fica aquele cheiro, você fica se expondo, mas tem que pôr na máquina, e se você não tem máquina, você tem que lavar na mão, esfregar, 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 e ainda por cima tem que esperar secar. Eu tô em Curitiba, né gente? Então, pelo amor de Deus, às vezes leva dois dias no varal pro negócio secar, e eu preciso de pano, aí resultado, eu tenho que ter um monte de pano, e quanto mais pano a gente tem, mais pano, a gente suja. Não é desse jeito que funciona, eu me lembro de ter aqui, nossa, meu Deus, 30, 40 panos de prato, e parece que tinha horas que faltava pano de prato, e meu Deus, vou te falar uma coisa, é muito complicado esse pós-trabalho. Depois de um tempo, a minha mãe começou a frequentar um salão de beleza, eu já frequentava na verdade, mas esse salão de beleza, eu tô falando isso, parece não ter conexão, mas você já vai entender o que eu quero te contar. A minha mãe começou a frequentar, não, ela frequentava esse salão de beleza a vida toda, mas nesse dia, a cabeleleira tava com um paninho diferente, um paninho diferente, uma tal de toalha tisse, que sinceramente a gente nunca tinha ouvido falar. E aí, descobrimos, né, naquele dia, que aquela toalha era uma substituta das toalhas de cabelo de cabeleleira. A minha mãe achou aquilo bem interessante, falou assim, Lúcia, Lúcia é o nome da cabeleleira, tá? Lúcia, mas que interessante essa toalha, ela é bem absorvente, né? E a Lúcia falou, Maria, foi a melhor coisa que eu fiz, porque terminava o expediente, eu tinha que ir pra casa lavar um monte de toalha, e aí ficava lavando, mesma coisa que a gente vivia na confeitaria. A minha mãe falou, cara, peraí, eu queria entender mais disso. Pegou o contato, e a gente comprou pela primeira vez as nossas toalhas tisse. Gente, eu vou te falar que a qualidade de vida da confeiteira mudou demais. Mas pensa numa coisa que mudou demais mesmo. Pois é, eu sou Veri Fragoso, e nesse vídeo eu vou te apresentar uma solução que vai facilitar muito a tua vida aí na cozinha. Cara, a vida passou a ser, assim, até mais colorida, né? Porque, realmente, a gente sempre teve o hábito no nosso ateliê de nunca virar noite trabalhando. Isso não fazia a parte do nosso dia a dia. No entanto, a partir da descoberta dessas toalhas, a gente teve muito mais facilidade. São toalhas ultra absorventes. Deixa eu te mostrar. Opa, eu tô até com uma caixa aqui que acabou de chegar. Tá até com o meu endereço aqui, deixa eu esconder de vocês. Vai que vocês mandam um presente pra mim, pra minha casa. Brincadeira, deixa eu achar como é que eu abro essa daqui, que eu devo ter uma faquinha por aqui. Aqui, aqui, já achei. Então, bora lá abrir pra vocês verem como é que é. Eu deixei pra abrir junto com vocês. E eu fiz pedido, chegou, eu falei, ah, não vou mostrar, porque eu acho que é tão válido vocês conhecerem essas alternativas, né? Só não quero me esfaquear. Pelo menos a gente sabe que vem bem fechado, né, gente? Olha que legal. Então, numa caixa, vem de 200 a 400, dependendo do tamanho das toalhas. Essa daqui que eu compro é essa de 40 por 50. Eu vou te mostrar como é que elas são. Olha só que legal. Elas são paninhos ultra absorventes, né, que são, vem já higienizados, vem limpinhos. Eu gosto desse tamanho aqui, que é um tamanho relativamente pequeno, né, mas é um tamanho que funciona bem pra gente poder cobrir uma bandeja de doces, cabe bem certinho. Então, quando eu pego um docinho, até essa bandeja aqui eu vou te mostrar, é uma bandeja pequena que eu tenho aqui. As minhas bandejas da produção são um pouquinho maiores. Mas eu pego a minha bandejinha de doce, faço os docinhos e cubro, e aí eu tenho um papelinho limpo. Aí, depois disso, esse paninho aqui, eu uso ele também no transporte dos doces. Ó, então, por exemplo, quando eu pego essas caixas de transporte de doces e eu vou transportar doces sensíveis, como bavarruaz ou pudins, que vão em bases laminadas, o que que eu faço? Com a caixa montada, eu pego esse paninho, eu coloco ele no fundo, corto, né, o paninho do tamanho certo, ou simplesmente só dobro do tamanho certo. E esse paninho serve pra eu colocar o docinho em cima. E serve pra eu colocar o docinho em cima, o docinho não balança, então se eu for entregar uma encomenda numa chácara, se eu for entregar uma encomenda em algum lugar, ele facilita bastante pro meu lado. Depois disso, eu trago de volta esses paninhos se eu for fazer entrega, se não eu deixo com o cliente, não tem problema. O paninho, em seguida, ele vira pano de ou de louça pra eu secar os pratinhos e as coisas que eu tô utilizando, e depois que ele é utilizado como pano de louça, ele vira pano de limpeza, ou ele vira direto um pano de limpeza de apoio pra minha cozinha. Então, simplesmente, eu termino de trabalhar com os doces, eu limpo tudo, e aí ele vai ficar sujinho, normalmente um sujo de chocolate, de coisas gostosas, mas ele fica escurinho, como esse daqui que eu deixei pra você ver, que eu limpei chocolate em pó, e aí em vez de eu jogar fora, ele ainda vira pano de pia, aí sim eu limpo pia, limpo até chão, e aí sim eu descarto esse pano. Então, eu uso ele muito bem, e eu fico sem ter aquele acúmulo de panos pra limpar. Eu entrei em contato com as toalhas Tice, porque eu sou cliente deles há muitos anos, eu acho que, bem dizer, eu acho que foi 2017, mais ou menos, que eu conheci eles e comecei a comprar, e falei que eu tava dando aula, e que eles podiam me ajudar, né, ajudar meus alunos, e eles liberaram pra vocês um cupom de desconto entre 5 a 10%, dependendo do tipo da toalha. Então, eu tô deixando aqui no descritivo do vídeo esse link, caso você se interesse por virar cliente desse produto também, eles entregam no Brasil inteiro, e eu super indico, porque realmente é algo que a gente usa muito, se você começar a observar nos meus vídeos, você sempre vai ver eu com um paninho desse limpando, então eu faço simerchan mesmo, porque eu acredito no produto e eu gosto bastante, tá bom? Então, é isso, acho que essa dica vai adiantar demais a sua vida na cozinha. Então, nos vemos em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!